E é isso, tá carregando. Boa noite gente, depois de boa noite, que gostoso ver a casa cheia, nós somos a supernova Andromeda, esse é o fim de um regime de 3 anos quase sem show, que a gente ficou sem fazer por diversas coisas aí e tal, e é muito, muito gostoso poder compartilhar esse momento com vocês todos aqui nesse lugar fantástico que é o mercado das artes. Queria fazer, antes da gente começar, um agradecimento só a Sorina e ao Malakias, o pessoal aqui do Urcão das Artes, por ter proporcionado. Obrigado gente, uma salva de palmas pra ele. Muito bom. É isso.